Salve, salve, nação Santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. Hoje, esse vídeo é somente para fazer uma homenagem a 50 jogadores ruins que eu vi com a camisa do Santos, mas mesmo assim nunca passaram a vergonha de tomar 7 gols em um jogo de Campeonato Brasileiro. Então eu vou começar minha relação aqui rapidinho com a lista de 50. Luiz Carlos, zagueiro, Camilo, Pedro Paulo, esses três aí eu não conseguia dormir por causa deles. Eu comecei a ver o Santos lá por volta de 89, 90 e esse era o trio de zagueiros que geralmente jogavam com a camisa do Santos. Luiz Carlos, Camilo e Pedro Paulo. Vamos continuar a relação aí. Goleiro Enal, goleiro Tápia, André Belezinha chegou a jogar com a camisa 10 do Santos, Leandro Donizete, quem não se lembra do nosso glorioso general, não esse general que está agora aí que levou 7, o outro lá, o que jogou lá contra o, sei lá, Deportivo Tátira. O glorioso Natan, lateral direito, Wilson, zagueiro, aquele alemão, Felipe Monde Alface, nosso goleirão, o lateral direito, o Auro, o lateral direito, o Reginaldo Araújo, Neném, lateral direito, Ditinho, Maurício Copertino, auxiliar aí do professor Lucha, Flavinho, lateral esquerdo, Pia, lateral esquerdo, Rogério Sérvez, lateral esquerdo, Tuico, Matheus Ribeiro, lateral direito, Anderson Luiz, aquele volante alemão que batia até na sombra, João Lucas, esse que está aí ainda, mas nunca levou 7, Vinícius Balheiro, Vinícius Anocelo, Marcinho Guerreiro, famoso Marcinho Paulada, Mariano Trípode, Rodrigo Mancha, Roberto Brum, Zezinho, Rodrigo Pocebom, Dionísio, Fabão, Adoniram, Bolanhos, Eli Sabiá, Ronaldo Marconato, Edgar Baez, Frontini, Ávalos, Rodrigo Tiuí, famoso Tiuí, Tiuí Anri, Laércio, cintura de Brastempe, Kaique, sem travante, aquele que fez gol de calcanhar, mas era ruim, que era desgraça, Carabarral, Daniel Ruiz, Ricardo Goulart, William Maranhão, Leandro Damião, Brian Ruiz, o nosso camisa 10 de Copa do Mundo, Everton Páscoa e Danilo Bosa, foram aí 50 nomes, eu queria fazer uma chamada para vocês, se vocês tiverem mais algum nome para acrescentar, coloquem aí nos comentários, eu não tenho nada a falar para vocês do jogo, que a gente acabou de ver aí, há pouco mais de uma hora, então eu só queria fazer, essa singela homenagem a esses 50 guerreiros, eu acredito que vocês consigam me ajudar mais, colocando alguns outros nomes aí nos comentários, de jogadores ruins, mas que nunca passaram a vergonha de levar sete gols, em um jogo de campeonato brasileiro, beleza? Esse foi o vídeo aí do blog do Tubarão, depois do, sei lá, se dá para falar de jogo aí, do Santos contra o Internacional, lá em Porto Alegre, valeu? Grande abraço a todos e, chega de passar vergonha, Santos! Tchau! Obrigado.